Isso. Tira a peruca dele. Tira mais. Não, não, casaco, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco, preso. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora é a hora de fazer... Fazer perraça. Não sei o que eu vou virar... Então, vou virar... Vou virar as brudas da roupa. Não, não, não. Tira o casaco, preso. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. É só tirar o casaco. Não tem esculacho. Ninguém tá te fazendo nada, porra. Não tem esculacho. Não, não, não. Devagar, isso. Bota, bota de volta o... Não, não. Tira mais, cara. Só um minuto, só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho. Qual é o teu nome? O Alvino da Silva. Qual é a cela? V7. O Alvino da Silva. 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 Obrigado.